A Agência Nacional de Petróleo está realizando desde o início da semana uma força-tarefa para fiscalizar distribuidoras e postos de combustíveis além de revendedoras de gás. Os fiscais estão percorrendo todo o Estado. A Agência Nacional do Petróleo fiscaliza principalmente a qualidade dos combustíveis. Em todos os postos é feito o teste do etanol. Esse teste é um teste para ver o teor de etanol existente na gasolina que está sendo comercializada. Entre outros pontos avaliados está o das placas indicativas com informações como CNPJ, endereço dos estabelecimentos e também o número do telefone da agência para denúncia. Elas devem estar afixadas nas bombas. Este posto tem uma antiga, que nem é mais obrigatória. Caso uma atualizada não seja colocada durante o tempo da fiscalização, o local é autuado. É sempre bom a fiscalização para mostrar que a gente não tem nada a temer. E mostra também que a gente está de acordo com eles. O trabalho de fiscalização é feito por mais três órgãos estaduais e começou na terça-feira passada em Maceió, Arapiraca e região. Os locais fiscalizados foram escolhidos por conta da quantidade de denúncias existentes. A Força-Tarefa ocorre até esta sexta-feira. O objetivo é fiscalizar 80 agentes econômicos, entre revendedores de gás, impostos e distribuidoras de combustíveis. A ANP tem feito operações não só em Alagoas, mas em todo o Nordeste, no Brasil, tendo também como foco as revendas não autorizadas. A Secretaria da Fazenda é a responsável por verificar o setor fiscal, além da quantidade de combustíveis armazenada. A Cefaz também fiscaliza se as maquinetas de cartão de crédito estão interligadas ao sistema do órgão. Já o IMEC, olha se as bombas estão com selos atualizados, lacres e aferidas. Também é realizado um teste. Utiliza um medidor de capacidade, que é um aferidor. E esse aferidor tem a capacidade de 20 litros. Nesses 20 litros tem uma tolerância de 0,5%, que é o equivalente a 100 ml para mais e para menos. E com isso a gente considera essa tolerância para aprovar ou não aprovar a bomba. De acordo ainda com o Instituto de Metrologia e Qualidade, tanto o teste do etanol quanto o da bomba podem ser solicitados pelo consumidor. Então ele liga para o Inmetro, liga para o 3218-9100, faz a denúncia e uma equipe do Inmetro vem e faz o teste. O PROCON ficou responsável por fiscalizar os produtos vendidos nos estabelecimentos, o que inclui as lojas de conveniência. Hoje nós tivemos apreensão por validade de produtos na conveniência e também houve uma interdição na venda de cartão, porque eles não estavam interligados com o sistema da Cefaz. Uma ação que faz parte do trabalho dos órgãos envolvidos, mas importante também para conscientizar consumidores. Mário dá exemplo. Na hora de abastecer o carro, ele não deixa de observar vários itens como a bomba e a qualidade da gasolina. É muito importante você dar uma olhadinha sempre para ver se está tudo certo, né? Para poder estar sempre... O seu carro está também recebendo combustível não adulterado, né? Sim, certinho, tudo ok. O seu carro está também recebendo combustível não adulterado, né?